Música Todos os dias a humanidade busca um equilíbrio, tanto internamente quanto externamente. Do ponto de vista social, existem normas e leis que regem para uma boa convivência da população. Existem outras extremidades que incidem na sociedade, tanto política quanto econômica. Música No ponto de vista econômico, essa extremidade, a gente vai olhar para Angola, que é um país muito rico em petróleo, muito rico em diamante. Esse petróleo de diamante, ele torna muitas pessoas extremamente ricas e ao mesmo tempo, torna muitas pessoas extremamente pobres. Na série de desequilíbrio, eu questiono exatamente essa riqueza. Sempre gosto de citar o meu mestre Paulo Flores, numa música com prodígio. O que o prodígio de questiona também, se o petróleo e o diamante, eles são bênção para o país, ou então são uma maldição. A ser de desequilíbrio retrata esse desequilíbrio social e econômico na forma como essa riqueza é distribuída na sociedade. Música São personagens que a gente encontra no cotidiano. Em Angola, você encontra zungueiras, senhoras levando os filhos nas costas, crianças andando, carregando a irmã nas costas. Então, são uma série de realidades, uma série de situações que você encontra muito na sociedade angolana, que é a sociedade na qual eu nasci e cresci. Eu falo desse desequilíbrio, mas ao mesmo tempo, uma particularidade que tem a minha arte, um compromisso que eu tenho muito com a minha arte, principalmente a partir do momento que eu emigrei para o Brasil, é ir em contradição com aquilo que a mídia passa sobre o contente africano. O que você vê nas obras, principalmente na série de desequilíbrio, nessas obras, elas são bastante coloridas, então as pessoas estão com roupas muito alegres, o fundo é totalmente isolado. Você se concentra nessas pessoas, porque a mídia, de certa forma, fala dessa população, fala desse povo. Então, eu tento isolar esse ambiente no qual elas fazem parte e focar nessas pessoas, senhoras carregando coisas na cabeça, debaixo do sol, porque eu faço questão de colocar sombra, essa ideia da sombra, passa uma ideia também de luz e que é de dia na rua, senhoras carregando coisas e sempre trabalhando, pessoas sempre trabalhando, ou às vezes uma criança carregando outras nas costas, amigas e sempre na rua. Então, falo muito desse desequilíbrio social e trago muita cor, muita alegria. No entanto, essas cores, é um grito, uma forma de buscar equilíbrio para o bem-estar dessas pessoas, de chamar a atenção também das pessoas no mundo para esse desequilíbrio, para a realidade dessas pessoas, que vivem constantemente nas ruas, atrás do sustento das suas famílias e que passam bastante necessidade. Mas eu trago, ao mesmo tempo, essa leveza, essas cores e que chamam a atenção das pessoas e que chamam a atenção também para a cultura. Você vê muito a cultura aí através da forma que as pessoas se vestem, através da convivência dessas pessoas, tanto nas crianças. A série de desequilíbrio é uma série muito especial, é uma série de que eu gosto muito, porque ao mesmo tempo que eu retrato a realidade do meu povo, eu retrato com cores e com muita emoção e com muita saudade também, porque hoje eu moro no Brasil, a realidade de Angola, a realidade dos angolanos. Eu tento dar voz às pessoas que vivem oprimidas por muito tempo também e que contribuem muito para a economia do país, porque são elas que movimentam a economia quando vendem, mas não tão só personagens urbanas aí. Tem pessoas que vivem nos campos e que também fazem parte e são vítimas dessa má distribuição da riqueza do país. Então, é uma série que, de alguma forma, ela me lembra da minha infância, me lembra muito o meu dia a dia em Angola. O quanto, mesmo nesse caos, mesmo em toda essa dificuldade que você observa, também existe um poema, também existe poesia dentro desse caos. E acho que é essa poesia que chama muita atenção as pessoas, porque hoje a série Desequilíbrio é a série que mais vende nas minhas obras, a série que mais vende aqui no ateliê. E o tamanho das obras dessa série, ele é estratégico, porque faz com que as pessoas consigam obtê-las num baixo custo e, dessa maneira, eu consigo levar a minha arte, levar a minha cultura para mais pessoas no Brasil e no mundo. Consigo levar, consigo fazer com que as pessoas tenham pessoas angolanas longe, pessoas africanas longe daquilo que elas conhecem através da mídia, com cores, significado e muita poesia, acima de tudo. Então, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. Curta, compartilha esse vídeo e se inscreva aqui no canal, ative o sininho para você receber as notificações de todos os vídeos. A gente tem vídeo toda a quarta-feira e aos domingos também, tá pessoal? Então se inscreva no canal, não se esqueça de se inscrever, ative o sininho e compartilha esse vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho